A empresa multinacional francesa WebHelp encontra-se a recrutar novos colaboradores em Braga. A empresa está presente no Centro Empresarial de Ferreiros e abriu um novo escritório na Rua das Cabanas com capacidade para 400 colaboradores. A WebHelp trabalha com serviços de apoio ao cliente e, de acordo com os seus colaboradores, a empresa promove evolução de carreira de cada trabalhador. Trabalho na WebHelp desde outubro de 2016. Na altura foi uma confirmação da rotura com uma carreira que eu tinha anteriormente, eu era professor, e foi o assumir de um desafio diferente, mas muito na perspectiva de agarrar uma oportunidade de evolução de carreira e de crescimento também nesse sentido. Quais os principais motivos que o fazem continuar a trabalhar na WebHelp? Antes de mais, porque todas as minhas expectativas iniciais estão a ser cumpridas e, efetivamente, o desafio diário de termos uma dinâmica de trabalho que faz com que todos os dias sejam diferentes. O que destacaria na WebHelp que faz com que seja um local para trabalhar? O espírito de equipa, portanto, as pessoas que cá trabalham e o grupo que nós conseguimos criar, pela dinâmica associativa com que trabalhamos. Portanto, há uma cooperação muito grande entre todas as equipas, todos os departamentos, que fazem com que seja mais fácil superar o desafio deste crescimento que nós estamos a ter nestes últimos meses. Considera que a WebHelp incentive e promove o crescimento dos seus colaboradores? Eu sou a prova disso, mas podemos falar também entre 80% e 85% de pessoas que neste momento estão em posições de desfia de equipas, que são fruto da promoção interna. Portanto, um crescimento e uma evolução que é garantida através da formação que nós oferecemos aos nossos colaboradores, que permite que eles consigam crescer dentro da empresa. Eu comecei em outubro de 2016 como chefe de equipa de uma equipa de um projeto de retalho, ainda no Porto, dando apoio a essa equipa, cobrindo mercados tão diferentes como o mercado espanhol, mercado britânico. Para além dessa supervisão, dividi o meu tempo também muito com a formação dessa mesma equipa. À medida que o tempo foi passando e que fui adquirindo outras competências, passei através desse mecanismo de promoção interna para um chefe de equipa sénior. E desde 2019, que sou então chefe de projeto do Departamento de Liberia Contínua. Comecei aqui na WebELP em 2018 como agente em vários projetos. Entretanto, candidatei-me a formadora, onde passei dois anos da minha carreira na WebELP e estou agora em missão para formadora sénior. Esperemos que corra tudo bem e que continue a evoluir sempre. Acho que os colaboradores da WebELP guardam muito entre si o espírito de equipa e a entreajuda. E acho que isso é o que faz com que a WebELP seja o que é hoje em dia. Para mim, trabalhar na WebELP significa crescer profissionalmente, pessoalmente. Uma evolução de carreira que eu, por experiência própria que já tive noutros call centers, nunca vi. E abre as portas para nós, para nós procurarmos saber quem nós somos e onde nos aplicamos. As expectativas correspondem àquilo que idealizava da WebELP quando entrou? Superaram, sem dúvida. Quando eu entrei, nunca pensei estar na posição em que estou hoje. Nunca pensei encontrar tanta gente com quem eu me ligasse de amizade. Porque sim, nós não somos apenas colegas de trabalho. Somos uma grande família. Saudámonos-nos todos muito bem. Pensámos sempre uns nos outros e procurámos nos ajudar. E, além disso, sim. Para mim, a WebELP é sinónimo de evolução de carreira, de brilhar. Aconselharia a WebELP a familiares ou amigos que estivessem à procura de trabalho? Sem dúvida. Eu, desde que entrei, acho que sou apologista disso mesmo. E tenho vindo a aconselhar todos os meus amigos, familiares, para, eventualmente, quando procurarem, não hesitem em vir para a WebELP, que é mesmo bom. Para integrar a equipa da WebELP, pode consultar o website onde estão descritas todas as posições às quais estão abertas as candidaturas para recrutamento. Também pode entrar em contato através das páginas de Facebook, Instagram, LinkedIn, pelas plataformas de recrutamento, onde pode encontrar informação detalhada sobre os processos de recrutamento, pelos colaboradores ou deixar o currículo nas instalações da empresa. E aí Tchau.